No mês de junho, o Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade da Justiça do Trabalho do Ceará promoveu a oficina Direitos LGBTQI PN+, e Reconhecimento das Diversidades. A capacitação foi ministrada pelo Juiz do Trabalho do TRT da Sétima Região, Rafael Marcílio Xerês, e pela professora da Universidade Federal de Pernambuco, Antonella Galindo. O evento ocorreu no auditório da Escola Judicial. A instrutora Antonella Galindo explicou o conceito de direito antidiscriminatório. Bom, o direito antidiscriminatório, ele diz respeito a um conjunto de ações no campo, seja do Poder Judiciário, seja dos demais poderes do Estado, que promovam uma cultura não discriminatória, uma cultura que combata o preconceito, que combata as discriminações através de uma série de medidas. O direito antidiscriminatório, ele visa essencialmente a promover essa cultura da diversidade, da valorização das diferenças, sempre com uma perspectiva de inclusão e nunca de exclusão ou de discriminação no sentido de excluir ou eliminar o outro. O gestor regional do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade, Rafael Marcílio Xerês, destacou a importância da realização do evento no âmbito da Justiça do Trabalho cearense. Eu acho que é um evento da maior importância. São pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, infelizmente o nosso país ainda lidera rankings mundiais de LGBTQ e a mais fobia, e é uma maneira da Justiça do Trabalho no Ceará mostrar que essas pessoas são reconhecidas e que a Justiça do Trabalho está preparada para oferecer uma prestação jurisdicional que garanta o direito à vida, o direito à equidade, o direito à igualdade que essas pessoas precisam ter reconhecido sempre. A presidente da União Nacional LGBT, Silvinha Cavalleri, informou sobre dados estatísticos da violência contra a comunidade LGBTQIAPN+. Nós temos um triste dado que o Brasil é, por 15 anos consecutivos, o país que mais assassina a população de travestis e transexuais, as mesmas que estão na prostituição e sem acesso às políticas públicas que possam transformar a sua realidade. Promover a paz, promover o respeito, promover a inclusão, mas, sobretudo, não apenas de forma retórica, mas de forma prática, concreta, com iniciativas públicas e privadas, legitimadas pelos nossos legisladores e também pelo poder judiciário e executivo. O advogado e coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, Roberto Moraes Lima, esclareceu como buscar a proteção de direitos do público LGBTQIAPN+. Na Defensoria Pública, que eu saiba, existe um núcleo de direitos humanos que abarca essa população e que protege os direitos dessa população. Bem, eu indico procurar um advogado, que aí esse advogado, primeiro, para lidar com esse público LGBT, ele tem que ter um tato para lidar com esse público, porque são demandas específicas. Por exemplo, demanda de nome social. Se um advogado ou uma advogada não souber chamar o seu cliente pelo nome social, ele já vai estar frustrando um direito, um direito fundamental do teu cliente. É muito precária a nossa cidadania. Nossos direitos fundamentais, eles não são dados para a gente, eles são conquistados por nós. A servidora do TRT do Ceará, Cristina Helena Veras, mencionou as vantagens da capacitação interna acerca da temática. É muito importante esse tipo de movimento, porque a informação, ela tem um peso muito grande. Ela vai ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que estão lá na linha de frente, no atendimento direto ao jurisdicionado. A questão do uso do nome social, como se dirigir a esse público e dar o melhor tratamento por se tratar de uma população já tão maltratada no seu dia a dia. Então é importante que essas pessoas cheguem no ambiente da justiça, do trabalho, encontrem pessoas preparadas para recebê-las e saber tratá-las da forma correta. Obrigado. Obrigado.